Mais um comboio aqui Parece que está perto Está perto Está vindo para cá Não esqueça o grande mocho que está na caixa Porto, dê o poder para nós Caralho, eu arrebento Eu bati com tudo na lateral do carro Não sei nada Aqui está a chance Caralho 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 C vaccine Caralho 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 O motorista! O motorista! O motorista! Deixa o motorista Criper Tem um cara no carro aqui Ah não, você está marcando o carro Boio, arregou Arregou, vamos pegar o negócio do comboio Provavelmente vou destruir esse carro aqui Antes para eu pegar a sucata dele Já estou aqui mesmo né Não, não Pode reparar aí meu consagrado Ah Entendi, acho que você estava falando Então eu tenho que piorar a parada Para conseguir colocar o negócio Puta merda E eu aqui perguntando, o que está aparecendo esse negocinho verde? É isso mesmo então Mas já tem todos os equipamentos Mas não está deixando eu colocar ainda Tem que fazer essa clássica da terra desolada Piorar o carro é foda Todos os equipamentos Nós estamos prontos para terminar o jack agora O final touch O canto tem que jogar E ter que jogar E derrubar o carro Agora liberou a Agora liberou a A bagagem da missão Aí é foda né Valeu aí, Rona Salvou né Você vai ficar aqui 37 lives Jogando sem saber disso Ah Tomei Ah Não importa, eu vi na net mas ajudou mesmo assim Ah Não importa, eu vi na net mas ajudou mesmo assim Eu adoraria pegar esse sucateiro aí mas eu estou culpado mesmo Eu adoraria pegar esse sucateiro aí mas eu estou culpado mesmo Mas eu estou culpado mesmo Pirates Esclavos Eles dizem que ele me ensina o crescimento das meias O que pode me oferecer? As plazas de arco de ferro Briles Outras de defesa de vida São sua especialidade E um grande custo, claro As Onde nós vemos um razão, o pessoas viu uma parede que ele ele promotions Por que quando a água volta, eles protegeram o que está lá. Deixe-os! Dá licença. Mediocre! Parece que estou segurando um pedaço de cano. Literalmente um cano, não um cano de arma. Se desse, Ronald, eu faria isso. Mas não dá. Peguei o velho de John Fimtolog. O que é que você está no universo do Mad Max? Você quer restaurar a sociedade? Sério? Você realmente quer restaurar a sociedade? É verdade. Para fazer o caminho para o morto do Mad Max? Minha sanção... Minha sanção está destruída. Está cumprida. Tudo que eu tenho está fora. Está fora. Eu não tenho mais nada. Por favor. Este carro precisa de cura. Ela faz isso. E a fortaleza. Sim. E se deixe-nos ficar aqui. E se reconstruir. Não precisa não, Matheus. Obrigado! Obrigado por mim! Obrigado por mim! Por favor! Por favor! Por favor! Ok! Por favor! Por favor! Boa noite! A doença que queima. A doença que queima. É o covid-20. Não lembre da sua família, Max. A porra. Max, não tem tempo para isso, Max. Mas ele ajuda sem querer. E aí, meu querido. Missão bloqueada. Max precisará provar seu valor para ganhar a confiança de Gutgash. Acabe com um campamento no território de Gutgash. Ah, eu vou te contar, viu, maluco? Você esperou subir até aqui para falar isso? Eu vou te contar, hein, velho. Ou o estado ia mudar? Isso aí nem sinto no filme, velho. Se você quiser, eles estão terminando! Porra, o que que tá apitando ainda, velho, de defesa de perímetro? Eu vou te contar. Ué. 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 Tô fazendo meu John Cena e o cara vai me atrapalhar Foda O que é isso? O que é isso? Pegue sua cabeça! Não, não! Não! É o seu turno! O que é isso? Apliquei o Jiu Jitsu Cê é louco mano E ai vei? Apliquei o Jiu Jitsu no cara ali Será que consigo fechar isso aqui? O KD chegou algumas horas atrasado na conversa, se a conversa já foi Da nova parte nojenta, comi uma larvinha Delícia Sucatola Sucata Sucata, muito sucata velho Uma pena que tem que gastar em coisa merda, pro meu carro merda Será que eu podia fazer um carro muito legal, deixando todo o Death Roller no seu ápice Vou pegar essa memória aqui Ned Stark Preciso disso na primeira página A legenda deve dizer Conforme a crise se alastra, as pessoas na cidade fazem qualquer coisa para sobreviver A demanda por carne de gatos, cães e pombos aumenta os preços dos mercados do centro da cidade Luxuries A russa vive Mad Max hoje, mano Para eles é super tranquilo Ah, foi muito longe Ó, me dá outra hein Obrigado universo, me dá outro tanque de gasolina Achei que ele ia jogar mais perto Agora foi Essa escada vai estar pegando fogo Mas beleza né, vamos subindo Fui de onde eu vim, aqui não tinha nada Opa, tem negócio para fechar aqui Dá água para o pai O que é que eu tenho que ter chegado A escada vai estar pegando fogo O que que eu faço com esse tanque? Aqui não tem mais nada para explodir? Nada aqui, aqui nada Como assim não alcança? Todo dia é isso Não! Parou! O que é isso? O que aconteceu aqui? A gente tomou um airstrike? Que povo foi essa? Ah velho, estou segurando para dar a finalização, mas acho que não vai Efeito em cascata do que? Porque eu só explodi o cara Ah não, tinha um tanque ali também Caralho, tem de nada Bom, aqui eu volto para o lugar que eu estava Confuso Confuso Estou muito confuso Pé de cabrada Pega toda a sucata Pega toda a sucata Todas as insígnias Caralho Sniper aí só E pega cover to cover, cover to cover Por que ele está olhando para a cara? Você não vai acertar rapaz Você não vai acertar Você não vai acertar Shazam caralho Não vai acertar Esse era um dos outros que eu tinha que explodir Esse aqui é o quinto E tem esse aqui que tem algum tanque de gasolina aqui por perto Sucesso Sucesso Espero que esse acampamento conte para a missão Então, matador O pequeno cantor Carburacos O que você precisa pôr o trabalho Eu vou acertar ele Eu tenho certeza que você está Agora eu sei muito sobre a cidade de gasolina E o que vocês sabem Eu trago aluguelos dentro e fora O tempo todo Você quer algo? Diga Não tem nada que falar com você Não tem nada que falar com você Não tem nada que falar com você Eu vi aquele dispositivo de Harpoon Não é ruim Ele é um pouco de algo extra Um pouco de um Final Flourish Diga-diga-diga Diga-diga-diga Então eu relato Dimrath Aquele talento Minha força, eu acho E você e eu Squeros? Sim Então nós sermos Squeros Diga-diga-diga Com certeza Diga-diga-diga Diga-diga-diga-diga É o que a gente quer fazer, meu querido É o que a gente quer fazer, meu querido Mas o seu maior problema são as Hinges É por isso que tudo chama para uma magia Explosivos É isso? Começou a missão já? Não sei Ah não Instalaram o Arpão Trovão Arpão Trovão Vamos lá Tá feito Polivalente Foi construído E virou blindagem agora finalmente Caraca 300 Vale a pena O que que mudou no meu carro? Não faço a menor ideia Gente, pode voltar para o meu outro carro Que era muito mais bonito agora? Porque eu achei isso uma merda Liberou outro motor também V6 enorme Outra suspensão Vou equipar tudo que eu tinha tirado Por causa do modelo do carro Esse aqui não estava Esse aqui é a grade de colisão Quero estar muito melhor Pergunta se a melhoria mudar alguma aparência? Muda, algumas muda Tipo aqui a frente do carro Acabei de mudar As espinhas que mudou aí no carro inteiro Ainda não dá A velocidade de reparo ainda não dá Carroceria Eu quero a minha é do Die Roll O Die Roll É muito mais sinistro Porra de arcanjo Moda caralha Sucos largos Mudou o pneu Beleza Agora nosso carro está show de bola LB B Eita porra Eita porra Tem um carro Tem um carro dos Kamikrazy Que fica cheio de maluco para pular no seu carro E quando eles pulam no seu carro assim eles morrem Existe a colisão Ah, porque a gente tem que explodir então O que eu estou fazendo? Calma aí Esmigo, eu me atrapalhei um pouquinho Eu queria um trovão Reloadando Perdeu a graça do jogo Devia tirar o arpão explosivo dele Foda né velho Mas eu nem uso isso aqui contra o carro De verdade Onde ele está? O dedo e sua sangue E a sua sangue é tão fraca Eu não tenho que fazer isso Tipo que os carros brinquem com medo Onde estão eles estão与ado? Da frente Carai E na frente Tens tanques ali estão ali Tens tanques ali Mas você pode acessar Estou aqui Para que o seu carro tem alcançar Não, eu tirei o arpão, o que que não foi? Aí, foi Esse mal bonito minha jogada ali Nossa, ele não cai, não cai, cai logo Aí O talon está instalado e pronto Minhas mãos vão nos liberar A gente está reparando o carro aqui Quem falou que você podia reparar o carro? O Lenslinger, pegue o arpão Tô vendo os snipers, snipers E aí Felipe, boa noite, tentou O cara subiu no meu carro ainda, calma aí mano Quem foi que você subiu no meu carro, caralho Quem falou que vocês podiam subir no meu carro, hein? Não pise no meu carro, rapaz Nunca mais, pise no meu carro Assistindo o zan e jogando Assistindo o zan e jogando Foi nessa hora que eu consegui ter tempo pra jogar Então como eu falei lá no Discord Agora a gente vai começar a fazer rerun das lives Então pra caso você que está assistindo aí, depois que eu acabo a live ao vivo mesmo Eu sempre vou deixar ela rodando de novo já Se der, não testei numa live mesmo dia Pra gente já conseguir deixar tipo 24 horas de live pra vocês Pra quem não conseguiu assistir no horário Assim não precisa ir lá, clicar manualmente Vai estar passando aí tipo TV do zan Tipo TV gaulês lá Deixa a ideia legal E eu aprendi a fazer hoje então É agora, é agora, é agora, é agora Ok, não é agora Não é agora, não é agora Falta aquela ali Desce aqui de cima, tem que destruir? Deu uma jíbal com o arpa Ah, tá, tem que trocar o arpa normal Há tempo Tá lá Ah, a história concluída Magia negra Mandíbula finalmente foi destruída Estregada para os sertões mortos está aberta O V8 está na Vila Gasolina Mas para pegá-la talvez eu precise da ajuda da Pink Eye Copiador não, mano É uma ideia que já existe no Twitch Eu só não sabia usar Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei E olô Caralho, espantalha fortificada Brabo Não dá nem para puxar a parada Mais uma batida Não dá nem enquanto está E aí, Andre? O que está dentro? Os seus dedos famosos são tão simples. Os meus dedos não vão me falhar, Saint. Mas... esses desfileiros? Os mesmos que destruíram o meu sanctum! Saint! Summonar para mim os horórios que eles trouxeram! Eles vão fazer o mesmo aqui! E eles vão deixar suas ferramentas sagradas! Eles vão ver o que eles não podem levar. E eles vão romper o que eles não conseguem! Então vamos lá. Vamos lá. Fio! Pelo menos eu ganhei uns... pingados de vida aqui. Os meus filhos foram escutados como flores! Isso é apenas um momento. Eu bati nesse carro aqui antes, imagina agora. Não! 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 Pegue-se! Vamos lá. Isso acaba quando termina. Foda-se. Opa, que merda. Olé, Ronaldinho Software. Mano, pra arrancar a porta, velho. A porta. Aí, muito bom. Agora. Uh! Os caras voltam para seus problemas. Estamos suave, velho. Repara o carro aí, bicho. Que o negócio está pegando fogo, bicho. Deixa eu pegar o carro deles emprestado. E olha lá. Olha lá! Eita cara, foi porque eu tomou a pedra ficar velho aí, mano? Catapults O Ender que é pro player de Valorant agora? O cara nem se mistura mais com a ralé dos normal players aqui Vamos usar o Herfus e arrepender o menos aberto! Expose-se! Deixe-nos arrepender o fogo em sua raiva! Ah, destrói-se aqui também, foda-se. Oh, meu querido, pode sair de cima do carro, por favor, velho. Obrigado, velho. Não encoste no veículo. Não encoste no veículo. Só mais uma vez. Corre, por favor. Se o Stain vier dentro, o Pinkay não terá muito tempo. Coloque tudo em cima. Deixem-se aqui, malandro. Que explosão bonita que esse jogo tem. Só uma explosão bonita, velho. Ah, eu vejo um caminho. Mas como é que é? Talvez há um caminho para as ruínas. Aí está cheio de... ...sucata. Zen, qual era o nome do filme que tinha cidades móveis? Ah... Puta, mano. Cara, esqueci, velho. Esse aqui é do Peter Jackson, esse filme. Escapamento... Escapamento amigão. A velocidade máxima é 60% maior que o escapamento básico. Por que amigão? Escapamento amigão, foda-se. Máquina de guerra, sei lá. Alguma coisa assim. Caso queira, eu tenho Assassin's Creed. A maioria, pelo menos. É só pedir. Junto com os nudes, é claro. Com certeza. Na mágica, você vai jogar o Valhalla mesmo, velho. Os outros, depois do Revelation, eu joguei o 3, o Rogue e eu parei no Rogue. Depois disso, eu não tive mais interesse nenhum, mano. Mas eu vou jogar só o Valhalla. Mas agradeço. Não, Black Flag é horrível, cara. O cara nem é assassino também, velho. O cara praticamente cospe na ordem, velho. Eu não gosto, não. Carroceria... Não, não vou ter carro. Esse é o Die Roller sempre. Torna-se quase impossível para o inimigo subir em qualquer parte do Magno Opus. E eles já subiram duas vezes no meu carro. Foda, né? É, tem um motor melhor aqui, ó. V6 enorme. Vamos fazer ele. E aí... O escapamento amigão. Esse aqui aumenta 20%, né? Então... Escapamento amigão. Esse está colocado. O dos, né? O Sr. Pequei o carro para andar a 2 metros. Como você descobriu. O Dr., eu vou. Este é o Teve. Toma a faca de volta Relaxa cara, eu te aviso sim Tem que passar pelo fogo A história do Blackflake é melhor na realidade que o anônimo, nossa É foda Quando a realidade tem que ser pior que a história é incrível Requisito para ser assassino, não precisa só ter aquelas faca bosta Não porra, não é assim Vamos lá, tudo bem? Larga a arma Larga a arma Larga a arma Agora eu estou aqui fazendo meu UFC Não quero me atrapalhar Toma Falou André, vai lá mano Falou André, vai lá mano O 3, o Blackflake E o Rogue A jogabilidade é a mesma Na parte naval que é a parte que mais foca Então tipo, se eu joguei o 3 e o Rogue Eu vi o Blackflake e não gostei do protagonista Falei, não vou jogar velho Rise of the Son of Rome Tá 6 reais Então Luke, por que você não sei chocar os vídeos do YouTube? Mas eu já zerei esse jogo inteiro lá Tudo lá já O Méssica Ahn... Vamos chegar no lugar Vamos chegar no lugar Ahn... Mas o que é isso aqui meu? Mas o que é isso aqui meu? Ahn... Quem é essa cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara?! Pô, o cara me derrubou aqui, velho! Me derrubaram aqui, ó! Eu vou subir e acabar com a vida de vocês O que tá acontecendo, velho? Perdei nada no combate, jamais, velho! Você fez as batalhas lendárias do Rogue? Fiz todas! O Rogue eu quase platinei no Xbox, mano! Era bem difícil essas batalhas aí, velho! Pega a sucata aí, bicho! O melhor do Rogue é que a dublagem dele era o Adam Sandler, o protagonista Aí você jogava 100% do jogo com o Adam Sandler puto Eu vou acabar com os assassinos E aí E aí E aí E aí Ufa! Finalmente pôr encher minha vida, velho! Tava foda! Golão, golão! É mas não vai encher a vida Mas ainda tem água aqui, parece Como que tem água? Peguei tudo Pegou, está aqui bem-vindo de volta Sobrou ninguém do Forge da Samoa Seja bem-vindo Rodas! 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 Coloque seus braços! Deixe você e eu parliar em vez! Não há mais ferramentas, Stengler Hoje... Nós terminamos em... Calma o meu bloco, Rodas! Isso termina hoje! O total erratifo de tudo! De tudo! Você, tudo aqui! O mestre pediu isso? Scrotus-Word? Ou você joga solo? Não! É a saciedade! Conte-me, meu irmão! O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vem cá? O que está acontecendo? movement 3 Fui na prática! O que está acontecendo? Ai... Só porque ia ser perfeito Direita! Esquerda! Direita! Ih, caralho, vai puxar a manhã com a corrente pelo carro? Olha aí, mano! Essa cadeira de rodas, cara! É como se eles fossem matados de qualquer jeito, né? O povo está no universo meio de Max e ainda está confiando nas pessoas Max olha para a mulher e ele tem que salvá-la É no caso aqui que a gente salvou o cachorro, então, não é John Wick Diga-me, filho Diga-me por que eu não deveria ter um eslubro direto entre seus olhos Eu preciso de sua ajuda Diga-me por essa força Você vem aqui Um estranho para meu domínio E risca sua vida para nos ajudar Sim Desesperado E capaz Eu acho que podemos fazer o negócio Não é no filme do Mad Max que tem um cara de cadeira de rodas que tem uma metralhadora na cadeira? É, né? No estrelado da fura, não é? É, né? Pink Eye, forte Mais um forte para a gente É, né? 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 É, essas pessoas? Eles conhecem o antigo, né? E o V8 É, né? O V8 É, né? Eles dizem... Para levar o grande... Renda, um deve ganhar a renda mais paura Quem eu vejo acerca dessa rua? Os gass-townes chamam ele... O Out-crier Oh! Ele está trabalhando perto da refineria Underbelly A história concluída, a fumaça sobe Pink Eye foi salva das garras do Stunk Gun Tomara que o esforço não seja em vão Beleza